É, fala aí Paulinho, fala assim, eu venho aqui comer e tá de boa, oxe, tá tudo perdoado Ah, ele tem medo né, da vovó Elza, olha lá, hein Vi Aí, ó, aí, ó, olha lá, rapaz Oi, ó, que coisa bonita aqui Olha lá, vó E PTU A Natália fazendo vlog lá Ó, ó a pose da bicha Falando com as câmeras lá Rapaz, a bicha vai até pose pra você ver Hein, Paulinho, aí